Fala moçada, beleza? Tô aqui com o shampoo do gado do Zoinho Avoiador, que é seu irmão, né? É isso aí! O Zoinho vai contar o caso dele aqui que aconteceu na semana aí numa queda de uma moto aí Como foi o Zoinho o caso? É o seguinte pai, você dá risada porque dá, mas tem hora que, sei lá Igor chegou, mas ele aqui hoje de manhã saiu da minha moto Minha moto é uma moto grande na broja, né? Eu sei! E aí rapaz a semana passada ele caiu uma queda da moto Ah, eu quero saber o primeiro da semana passada como foi, depois que aconteceu Sim, a semana passada eu fui vacinar um gado Teve negócio de um sonho, não foi? É, a semana passada eu fui vacinar um gado na fazenda Aí acordei ele quatro horas da manhã ele levantou disse, rapaz essa noite eu tive um sonho Sonho? É, ele fala sonho Hum disse, essa noite eu tive um sonho e pra mim eu vou cair dessa moto eu digo, cai dessa moto rapaz ele disse, foi poxa, se tu é doido quem vai rodar na moto é eu não é tu disse, rapaz sei lá essa viagem não vai prestar eu digo, presta aí beleza encostei a moto aqui na calçada e ele montou poxa, teve que encostar aí? encostei aqui a moto é alta e as pernas dele é curta pode mostrar a calçada aqui ó teve que subir aí é porque tem as perninhas lindinhas tem po aí agora po resultado veja bem montou na moto aqui chegou lá na cancela lá embaixo hum eu parei a moto quando ele desceu escorregou 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 e bateu no chão aí o rapaz vinha pra tirar um leite aí pertinho aí da cancela e disse, aí jogou a moto no a moto do rapaz caiu lá pro chão e o rapaz chegou avechado foi o que rapaz, foi o que? isso eu digo, não o rapaz caiu aqui aí disse, teve alguma coisa cidadão ele disse, não rapaz não tive nada não aí pegou assim ah oi o cara disse, foi o que rapaz? disse, não acho que deu um jeito aqui na vertebral é de gostinho rapaz aí o cara disse, você quer ir na uba? ele disse, não mas não é negócio de uba não já está até passando a dor foi só um aumenta a injeção de só um retrocesso na vertebral alí... 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 foi na hora que ele foi descer da moto a moto grande acho que ele enganchou a boca da calça não? não sei acho que não é não Tu agarra a boca de cima? Não, não é. Tu é porque é teimoso, é porque as pernas são curtas, rapaz. Sim, mas... Ele vai descer da moto, tu é porque é teimoso. Ele vai descer da moto, quando ele vai botar o pé no chão, não alcança, rapaz. Eu não ia te falar. E aí aconteceu de novo? Aí caiu. Quando foi hoje, ontem, ele foi dormir na roça de Igor. Aí quando foi demais, chegou aqui. Aí desceu aqui. Quando eu fui sendo aqui, pai disse, chega Igor, chega aqui, pai. Que shampoo caiu de novo. Poxa, cheio de shampoo? Eu não estou dizendo, não. Aí Nanga, que é minha esposa, correu de lá para cá. E a vexada, a vexada disse, teve alguma coisa, teve alguma coisa. Chegou, ficou amarela. Aí eu digo, não, não teve nada não, rapaz. Que ele ficou meio triste, né? Um meio gemendo. Ela sentou no sofá e disse, Tempere uma água aí com açúcar para mim, que eu não estou boa não. Aí agora eu digo, mas rapaz, não teve nada não. Aí foi que ele entrou dentro de casa, disse, não Nanga, não se preocupe não, que eu estou passando bem. Deve ter batido na outra vertebral, não? Aí também ficou, ficou beleza. Mas agora eu não estou te entendendo não, shampoo. Como é que essas quedas, por quê? Olha, eu vou lhe dar aqui um remédio. Não tem aquele banquinho que tira leite? Tem. Você pega um banquinho daquele e leve sempre marradinho na garupa da moto. Não, velho. Quando ele descer, antes dele descer, ele pega o banco, bota no chão, ele desce. Com essas pressas. Vai, rapaz. Eu estava pensando, diferente, de eu fazer uma escadinha de madeira. Sim, também. Dá, não dá? Marra no lado da moto assim. Engancha no lado da moto aí, ele só desce. Na garupa da moto ali. Eu estou vendo na hora, porra, de acontecer uma coisa pior. Não, vai mesmo. Porque duas quedas nem menos de oito dias. De oito dias, ele não vai aguentar essa vida, porra. Não, não aguenta essa vida, não. Eu, pelo menos, não aguenta, não. Ei. Para encerrar, faz uma boinha os dois aí. Um faz um, outro faz outro aí. Para encerrar o outro. Ei, 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 ei. Ou se a gente shampoo, quem está dizendo é zoinho. Pode vir de lá pra cá. Se sacuda e bota em mim. Que eu sou o poeta quente. Nasci pra fazer repente. Do começo até o fim. Se só olha de meu caminho. Tu não é profissional. Olha com tanta mentira. Pra mim isso não é legal. Osou e menti demais com essa cara de pau. Mas isso aí é normal. Você pode acreditar. Que eu tenho verso e poesia. Minha mente puxa e dá. Você disse que é mentira. Mas não pode confirmar. Ei, ei. Pode vir de lá pra cá. A verdade eu falo a tu. Tem coisas que se inventa. Toma em contra pra shampoo. Tudo isso não é teimoso. Ele é mentiroso. Eu tô falando pra tu. Pra mim isso é um ludo. Cuidado não se atrapalhe. Minha mente é computada. E o meu verso aqui já sai. E eu sou mais computado. E tenho repente guardado. Do pai, do pai, de meu pai. Oi. Valeu, Boi. Show. Os homens é bons. Valeu, galera. Vamos assinando o nosso canal aí. Vamos dando um joinha aí pra nós. Pra dar uma força. Pra nós postar mais conteúdo. E tá vindo coisa boa por aí. E meter o dedo. Meter o dedo sem pena. É.